Muito obrigado, deputado Edson Duarte, deputado Ivan Valente, pela liderança do PSOL. Prazo mástico de cinco minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, eu queria saudar a decisão do Senado Federal que acompanhou a Câmara dos Deputados e o projeto aqui aprovado, que acaba de ser aprovado no Senado por 76 votos a favor e nenhum contra, projeto ficha limpa, uma resposta da Câmara dos Deputados da indignação popular contra a impunidade. E nós trabalhamos esse projeto aqui na Câmara para que não houvesse, inclusive, injustiças, direito de defesa, mas sinalizássemos para a sociedade que crimes como corrupção ativa, passiva, peculato, lavagem de dinheiro, crime contra o erário, crime contra a pessoa humana, a saúde pública e o meio ambiente deveriam ter inelegibilidade. E o Senado aprovou agora, nesse instante, mesmo na semana passada, o senador, com o senador Romero Juca, tendo dito que talvez se prorrogasse o processo. Isso chama a pressão popular. E eu quero saudar e homenagear é a emenda popular que deu origem a isso, pressão de baixo para cima. E eu, como primeiros signatários do projeto e tantos outros parlamentares que trabalharam nessa questão, devemos, sim, prestar uma homenagem àqueles que trabalharam com a emenda popular que agora virou lei para ser sancionada pelo presidente da República. Nós fizemos campanha de rua e, ainda hoje, essa semana, colhemos seis mil assinaturas nas ruas da cidade de São Paulo e o nosso senador José Neri protocolou agora, às duas e meia da tarde, no Senado. Inclusive, pegamos a assinatura do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na rua 15 de novembro, em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, assinando a votação do projeto de ficha limpa. Essa é uma primeira questão. A segunda é que, aproveitando o embalo que o Congresso deve votar, está lá também para ser votado o reajuste dos aposentados e o projeto que passou na Câmara. E, possivelmente, esse projeto seja aprovado ainda hoje, agora à tarde. Mas o governo manobra para que não seja votado o fim do fator previdenciário. E nós queríamos, aqui, dessa tribuna, dizer da importância enorme de se votar o fim do fator previdenciário e de se fazer justiça aos aposentados brasileiros, porque 7,7% de reajuste não cobre as imensas perdas, inclusive da não correção inflacionária de salários do INSS. É apenas um momento de retomada e de ganho real, pequeno ainda, mas uma sinalização positiva. E os aposentados não podem pagar o preço do ajuste fiscal permanente colocado no orçamento brasileiro, pagando 36% de juros e amortizações da dívida, R$ 380 bilhões por ano para encher o bolso de banqueiros, de rentistas, de banqueiros internacionais. Por isso, senhor presidente, na rota entendemos que o Senado também deve aprovar o que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados em relação ao fator previdenciário e o reajuste dos aposentados. E, finalmente, como líder do pessoal, quero dizer que os líderes partidários poderiam acordar, votar nessa Casa, antes do recesso, três emendas constitucionais e ter um critério político claro, sinalizando para a sociedade quais são essas PECs. Em primeiro lugar, aquelas que foram votadas em primeiro turno, como é a PEC do fim do voto secreto, votado em agosto de 2006 em primeiro turno e nunca concluída nessa Casa. Em segundo lugar, a PEC do trabalho escravo que já foi votada nessa Casa é a PEC do trabalho escravo. é a vergonha nacional em que propriedades onde foi claramente encontrado pelo Ministério do Trabalho e seus fiscais, gente trabalhando de forma indigna, trabalho escravo, seja um objeto de desapropriação pela reforma agrária. E, finalmente, para fazer justiça, a mobilização é a pressão popular e a lógica da mobilização. Nós temos que votar pelo compromisso aqui assumido a PEC 300 também. É a PEC do trabalho escravo do fim do voto secreto e a PEC 300. E a 308 também pode ser adequada imediatamente para ser votada. Por isso, o pessoal quer fazer essa sugestão aos líderes que votemos até o final desse semestre... Vamos! 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 Vamos!